Fala galera, boa tarde! Rapaziada, hoje estou aqui na praia de Beira Mar novamente, né? Hoje eu estou com os convidados aí, na verdade eles que me convidaram para vir fazer essa pescaria Eles vieram de Horizonte para fazer essa pescaria e me convidaram para que eu estivesse aqui junto com eles hoje Nesse lugar maravilhoso que vocês já conhecem, né? Quem você que assiste meus vídeos já sabe, praia da Beira Mar, aqui no Mucuripe E eu vou mostrar aqui para vocês, rapaziada, as figuras que hoje estão comigo Veridiano hoje não pode estar aqui, olha Mas quem veio de Horizonte, quem veio de Horizonte aqui, olha, faz essa pescaria, mas é, olha Dona Medina, e aí Dona Medina, manda aí um alô para Dona Maria Fortunato Oi, Dona Maria Barreiro, tudo bem, minha amiga? Quero lhe conhecer pessoalmente, viu? Aí dá certo, aí dá certo o encontro das duas aí, viu? Cada uma cozinha melhor do que a outra E olha lá se não vier também a Dona Rita Marreiro, a família aí, olha Olha aí, o seu, o esposo aqui da Dona Medina, olha, cuida E hoje, rapaziada, também quer ver fazer uma pescaria com a gente que estava com muito tempo aí que não vem, olha Nosso amigo Felipe, olha Cuida, garoto Cuida, Glacinho E hoje, leve no canal Senta o dedo no like E dá ripada E dá ripada, galera, e vamos que vamos para a nossa pescaria hoje Já tem um foguinho aqui, viu rapaziada, olha Olha aí o foguinho aqui, só esperando as sardinhas, olha A gente consegue aí uma frigideira já, já, não consegue não? Não, não, copia O difícil é conseguir é o peixe Mas nós vamos, vamos lá, galera É isso aí, rapaziada, vamos atrás agora dessas sardinhas O horário bom das sardinhas, rapaziada, é Na parte da manhã, né, a partir das nove e meia da manhã até uma hora da tarde Já são um e meia, né Não é um horário muito propício para sardinha Mas nós vamos ver aí se a gente consegue encontrar alguma Ou também, quem sabe, a gente pode encontrar aí algumas saúnas, né Para a gente fazer esse frito aí O importante, rapaziada, é estar aqui Fazendo essa pescaria legal, maravilhosa Ali o Cristiano e o Levi, olha Sobrinho do Veridiano Os filhos da Dona Neidina já estão ali, ó Dando umas tarrafiadas também E vamos aí, rapaziada Ver se a gente consegue pegar alguma coisa A maré ainda está muito baixa Vamos ver aí se na maré subindo aí Se aparece alguma coisa E vamos começar aí, vamos deixar de falar besteira E vamos começar logo aí a tarrafiar Ver se a gente pega alguma coisa Cuida! Tchau! 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 E aí, rapaziada Deu um lance agora, peguei dois saúnas Peguei um carapicuzinho também Peguei alguns coróis Uns coróis a gente soltou, né? Que era muito pequeno E rapaziada Tá tendo um som aí Tá atrapalhando Mais uma vez aí Tá atrapalhando a nossa filmagem Do vídeo passado aí Nos sítios novos também Atrapalhou bastante aí Mas É isso aí, né? A gente tá em área pública Então todos têm o direito Mas a gente vai dando continuidade aí A nossa pescaria E ver se bate mais alguma coisa Rapaziada, já dei aí Uns lances aqui pelo Pelo seco, né? Pé no chão Não bateu nada Tô indo agora lá Pra onde tá o Cristiano ali Pra cima daquela batera Ó Vamos ver se bate alguma coisa lá Ele já tá pegando lá Uma carapeba E uma saúna A gente tá indo lá Que é um bocado de fundo Aqui tá o auxílio do bode aqui Dá pra gente chegar lá pra cima A galera já começou a subir A galera já começou agora Ainda tenho força pra subir numa batera Aí O Felipe de Lom também E agora eu vou ficar pescando aqui de cima Olha aí Eu acho que é saúde Cuida Cristiano O lanço merecedor Eita papai Olha Cristiano Tem umas pancadinhas aqui, viu? Tá na peba, viu? Se já tiver saído Eu não, saí Nem me lembro pra eu pegar a beijo virada nela Pra bater, bater Eu pensei que tinha saído Não tô com a tarrafa, rapaziada Maia pequena Que é pra pegar Que é pra pegar a sardinha Às vezes bate-peixe grande E eles acabam conseguindo sair Ele não fica malhado Ele fica rodando na tarrafa E aí Olha aí, rapaziada Só o Pipe é o nosso pai Só o Pipe é o nosso pai Olha E eu pensei que era o outro Aqui é Pirambu, é Aqui é o conhecido como Esqueci agora o nome dele, macho Esqueci agora o nome dele, macho Esqueci agora o nome dele, macho Eu ia dizer que falou aí do Pirambu Esqueci o nome dele, macho O arengue, mano O arengue As arengues Dá pra não cair dentro de baixo Tá Vai colocando no balde Bota o teu aí mesmo Bota aí Bota aí pra ele manter vivo Vai rolar pra dona Nedina fazer o frito Aí dona Nedina As boquinhas mole Você também vai E você é traçado ali Esse daqui, rapaziada Eita Esse daqui eu não sei como é o nome dele, não Eu tô achando ele Parecido com Um peixe que cresce É um judeu, mano É um judeu, mano É um judeuzinho marrom, né, mano Bonito E aí, galera Tô ajeitando aqui minha tapa Acabei de dar o meu lance aí Aí que o Cristiano puxou Essa mãe da criadinha Vai, ai, por que o frito Vai, não, vai Vai, nada Mas a dona Nedina tá A gente já tinha o fogo lá, feita Só espera Tá faltando só o peixe Tá aqui, olha O frito tá garantido E é bom E eu gosto E aí, eu gosto E aí, eu gosto Batidazinha legal Batidazinha legal É uma batidazinha forte aqui, viu, rapaziada Essa aqui é a sioba, a siobazinha Fica, fica grande Fica, fica grande ela Olha o tamanho da pavada, menina Olha aí, galera cara aqui a graudinha viu aí ai 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 segura, 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 vai lá embaixo, brinca, ui rapaziada, a alegria do homem, mas nunca vai lá galera, olha, como nunca viu o maio, acho que eu tô vendo o maio, eu tô muito feliz, olha, cuida astronegles, astronegles, galera vamos agora fazer ali o frito da gente, daqui a pouco a gente volta para rafiar de novo, tá filmando, tá sim, que vai só na manhã pessoal, ó, e fala menina, deu cabra no meu dedo cuida, a gente vai preparar aí o nosso frito, aí os peixes fazer o frito, cuida astronegles e aí o pescador, você tá pescando é nada hoje, cuida rapaziada que a gente agora vai começar aqui a nossa, tratar aqui os nossos peixes, daqui a pouco vai sair uma basquetala de peixe, olha só, tem coisa melhor é rapaziada, hoje não foi bom de sardinha até o momento né, mas aí a gente já pegou o do frito e já já a gente vai dar outro lança aí, quando a maré estiver mais cheia, ver se a gente consegue pegar as sardinhas, e vai ser sal, e é bom uita rapaziada, esses peixinhos aqui eles não crescem muito não, mas o bom deles, é aqueles bem fritinhos assim com a farinha d'água não tem quem queira tem nada, tem nada, nem cachorro come, aí eu digo só uma coisa, não vem disso agora vai sair agora olha aí quem tá aí doido pra ir pro frito olha aí o Cuida rapaziada Que agora eu dei um lance aqui em cima de alguma coisa De que que eu não sei, de algum peixe Mas pelo jeito é pequeno Tá saindo a minha tarrafa, ó rapaziada Será que é sauninha? Sauninha, rapaziada Barbudo, saiu muito Da minha tarrafa Palombeta Olha aí, olha Essa sauninha aqui, rapaziada Tanto ela é em São Boa Frita Como ela é em São Boa também pra isca A gente quer fazer pescaria de sulfiqueste A gente usa muito pra fazer isca Fala rapaziada, vou encerrando nosso vídeo de hoje Hoje não foi bom de sardinha, não deu sardinha, rapaziada Alguns peixes nós pegamos aí Teve algumas partes aí que não deu pra gente filmar Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? O caso de um som aí que colocaram Pegamos alguns, ó Tamanzão do camarão aí que eu ainda acabei pegando agora no finalzinho de tarde, ó Mais alguns resultados aí E nós levamos mais cedo aí, já tratamos, já fizemos o nosso frito E é isso aí, rapaziada Nem sempre, né? Dá bom de peixe Vida de pescador é assim Tem dia que pega bastante, tem dia que não pega nada Mas é isso aí Graças a Deus Só em estar aqui com a galera aí, ó Um abraço aí pra galera lá de Belém Mandando um alô pra galera do Belém do Pará E é isso aí, rapaziada Eu vou encerrando meu vídeo hoje Nesse lugar maravilhoso Show de bola Valeu, galera Fui Valeu